Se tem uma coisa que combina com junho e julho, é viagem, né? E a família inteira da Lohane vai pra Bahia passar um mês. Uma viagem pra encontrar e reencontrar depois de 12 anos. Pra casa de quem? Da minha mãe, né? Pra matar a saudade, né? Porque tem tempo demais que nós não fomos lá também, né? 12 e meio, 12 anos. Ela não conhece suas filhas? Não. Pensa na ansiedade dela e da mãe que tá esperando. Ela tá mil por hora e eu tô mais. As netinhas já até sabem o que vão fazer assim que conhecer a vovó. Eu vou dar um abraço. Vai falar te amo, vovó. Sim. O Procon Goiânia fez uma pesquisa sobre a variação de preços de passagens aéreas e terrestres para a primeira quinzena de julho. A variação nas passagens aéreas foi em torno de 65%, então você vê que é mais da metade, né? De um valor, então você pode realmente ter uma economia grande aí. E da terrestre, que é a da rodoviária, né? Que é as de ônibus, né? Que elas são bem utilizadas também, ela teve 48%. Então você vê que tá ali numa média de quase 50% entre as duas. Então realmente, se o consumidor pesquisar e for atrás, ele consegue realmente ter aí quase uma economia de 50% quando ele for comprar a sua passagem. Além da pesquisa de preços, outra dica importante é comprar com antecedência. O valor da passagem pode ficar até 100% mais caro se a decisão pela viagem for de última hora. Você deixando quanto mais perto a questão da passagem, mais cara ela fica por questão da demanda e a quantidade de assentos ou de passagens que tem disponível. Então a gente fala, além da pesquisa, se antecipe, compre antes pra você não passar essas férias, né? Tirando mais dinheiro do bolso. Agora, se você tá em dúvida sobre qual meio de transporte é o mais barato, a gente te ajuda, ó. Fizemos uma simulação para Fortaleza, no Ceará, entre os dias 1º e 15 de julho. De avião, a passagem mais barata custa R$ 2.645,00, ida e volta por pessoa. A viagem dura 4 horas e 20 minutos. Se a escolha for por ônibus, o bilhete mais em conta sai por R$ 1.700,00, ida e volta. A duração da viagem, geralmente, é de dois dias. Se a escolha for o carro, o preço gasto com combustível varia de acordo com o modelo, potência do veículo, tipo de combustível escolhido. Para um carro 1.0 a gasolina, que vai percorrer de ida e volta 4.600 quilômetros, o valor gasto pode ser de R$ 1.830,00. A duração da viagem pode chegar a três dias. Independente de qual você escolher, vá com segurança e boas férias.